Raspa Tchuladinho, tchuladinho Girou Tchulpote Bola Tchulpote Bola Tchulpote Tchulpote Machado Machado Os quebradeira no pickzinho Os quebradeira que tá lançando Essa é a nova, tá ritmada É só tu bater a palmeia Virar de costa e arrebola Raspa Tchuladinho, tchuladinho Girou Tchulpote 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 Raspa Tchuladinho, tchuladinho Girou Tchulpote 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 Machado Tchulpote Os quebradeira no pickzinho Os quebradeira que tá lançando Essa é a nova, tá ritmada É só tu bater a palmeia Virar de costa e arrebola Tchulpote 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 Tchulpote